e você vai ganhar bala entendeu você vai ganhar não importa mané e vai ganhar bala para tudo aí de pistola aí ó eu sou um homem como é que esse estilo não tá pegando meu deus e não a granada bomba plantada o foco dele ele oi 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 ele é a menor eu tô tomando culpa eu tô tomando culpa é isso desgraçado valeu mate pelo pé caralho tá almoço silêncio cara qual o segredo para mim era fechar bem pequeno é só parar o boneco para fazer a tira ou trocada do ar do ar bala e qual o seu zoom na configuração para jogar de álcool 25 bomba plantada na base e eu e 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 aqui ó falou pai eu fui mané a oba e não é que deu bom mesmo mané foi sinopseis uma vez só aqui ó ó como ruxo meio da México mané mexe cozinho aqui ó é assim que se ruxa ui prender aí aí ó deu bom mané chamei atenção para o time e o time fez a boa entendeu cara tudo que eu faço é planejado vocês porra porra tudo que eu faço é planejado cara pelo amor de Deus pelo amor de Deus é justiceira fazendo a boa aí ó gritando merris cristo o outro jogou a caixinha da tia dele ali ó blau 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 ai ai ó é calculado que eu faço mané pelo amor de Deus velho sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fs onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor nome do rapaz e a sua empresa que ajuda sem l values 번 acesse a descrição e utilize o meu cupom EN approvalил való horas se eu não matar um aqui nesse meio agora aqui ó eu quito agora vou quitar mesmo porra eu bloqueei meu pé burro pra caralho granada Tomou a ganha no pé e tá freando agora, né? Aí joga modo zumbi, mano. Minha 4 predador dá dano no modo zumbi. Falei que vai matar um ali, porra. Calma aí, mena. Calma aí, mena. Vou te falar, você vai espalhar minha benga, você vai espalhar minha benga, você vai sentar na benga, você vai espalhar minha benga da cabeça até o chão. Você vai rebolar. Você vai chupar o cabeção, dar uma gozada agora. Você vai se apaixonar, o que eu posso fazer? 30 centímetros, você vai aguentar ou não sentir a pressão no seu cuzão? Abri a boca que eu vou meter, meu caralho. Abaixar a cabeça, eu vou dar uma gozadinha. Pode crer, vou meter na sua pereraquinha. Porra, você tá achando que eu não sou a raiz, mané, de eu lembrar dessas músicas aí. Meu amor de Deus, time virabê. Vocês querem drop? Se eu dar drop, cinco no Pix? Agora? Eu persegui aí, Evelyn, na Twitch TV. Eu persegui aí, G11, aí também. Tá aí, ó. Cinco no Pix, porra. Manda, manda. Pode mandar aí, Eduardo. Pode mandar, filho. 3, 2, 1, bufa. 3, 2, 1, bufa. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. O que? Ore por nós, pastor. Lembra da gente, do culto dessa noite. O irmão segue em frente, ó. Admiro os crentes. Dá licença aqui, uma função, uma tabela. Desculpa aí, pique de bandidão. Põe em casa na missão, me trombar na coab. De camisa larga, vai saber. Deus que sabe qual é a maldade. Comigo inimigo não me guia. Tocou a campainha, plim. Pra lá, tamar meu fim. Dois malucas, mais do sim. Um isqueiro, um estopim. Pronto pra chamar a minha... Minha preta pra chamar. Aí eu comi a mina dele, rá. Se ela tava lá. Padinha mentirosa. Nunca vi de uma falha. Espírito do mal. Conte pra você de saia. Quinze eu corto. Eu não venho aqui, não. O que é isso? Salve, ESG Tutors. Olha, ganho no pé lá. Vai se fuder, mané. Por que esse cara não joga assim no meu time? Esse filho de... Zé Ruela do caralho. Filho do satã, mané. Que amado, mané. Perdeu pra Rando. Ô, foda-se. Por que esse filho da puta? Essa nota é contra. Tchau.